Fala rapaziada, boa noite, estamos aqui em Maceió, centro agora, né, Alagoas, somos uma loja online e também uma loja física que tá aqui localizada no centro de Maceió, tá, no shopping, um dos principais shopping da cidade, então, estamos aí numa pegada muito forte, né, na loja física, realmente abrindo todos os dias e eu queria compartilhar com vocês que a vida de empreendedor não é fácil, a vida de empreendedor tem os momentos conturbados, tem os momentos difíceis, porém, é nesses momentos que nos tornamos mais fortes, nesses momentos que ficamos mais resistentes às dificuldades, então, já passei por muita coisa difícil na minha vida, hoje eu sou empreendedor, hoje eu sou uma pessoa que não tem salário, uma pessoa que não tem férias, não tem décimo terceiro, só contribuiu com realmente o NSS, então, eu tô tentando aí vencer nessa vida que não é fácil, mano, vida de empreendedor não é fácil, então, pra você que quer seguir esse ramo, você tem que tá colado com quem tá fazendo acontecer, você tem que tá do lado de pessoas pra frente, pessoas que pensam no futuro, pensam dois a cinco anos, então, eu já sou um empreendedor bem versátil, estou em vários ramos de negócios aí, além de suplementos, então, eu estou buscando sempre a minha melhoria, independente da competição não é com ninguém, não quero competir com ninguém, não quero ser melhor que ninguém, só quero apenas o meu, só quero apenas fazer o que é certo, sem olhar pro lado, sem tá invejando ninguém, sem querer copiar o que os outros fazem, a luta é contra o sistema, né, a luta não é contra os concorrentes, a luta é contra você mesmo, será que você tá evoluindo, será que você tá fazendo acontecer pra realmente deixar o seu nome cravado na história, será que você tá atendendo bem seus clientes, então, a nossa maior satisfação é atender bem os nossos clientes, é realmente estar ao lado de colaboradores que são empreendedores, tá, que não adianta nada você ter colaborador que não pensa como empreendedor, você tem que pensar sempre em querer mais, sempre querer mais pro lado do bem, certo? Sem querer passar por cima de ninguém, sem querer invejar, sem querer fazer o que o outro faz, e tamo aí, família, a gente gravou uma série de vídeos aí em pipa, vou mudar agora esse cenário, né, a gente tá aqui em Maceió, já voltou de viagem, então foi um momento muito bom aí, pra realmente zerar tudo, pra realmente colocar as coisas no lugar, e assim, tô feliz, preocupado também, né, porque quem tem preocupação é ter responsabilidades, então, tamo junto, família, acompanha, vou postar mais vídeos aí na loja, vou atualizar algumas informações pra vocês, vou deixar vocês informados, tá, então acompanha, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, tô felizão aí, e, ao mesmo tempo, preocupado, vida de empreendedor é difícil, mano, não é fácil, tamo aí, ó, galera toda aí querendo uma melhoria de vida, né, mano, todo mundo aí rodando trabalho, cada um buscando o que é certo, buscando o seu, sem invejar ninguém, sem passar por cima de ninguém, só buscando progresso, hoje eu não tenho medo de concorrência, não tenho, eu faço o meu, eu faço o meu, não fico olhando muito o que os outros estão fazendo, olha, olha, vai, olha, mas também eu não fico, ah, fulano tá vendendo mais do que eu, ah, não, mano, cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua deficiência no estoque, você vai ter produto, que o seu concorrente não vai ter, você vai estar bem posicionado com um prazo melhor, o seu concorrente não vai ter, ou vice-versa, seu concorrente vai ter um melhor prazo e você não vai ter, e tá tudo certo, você tem que evoluir você mesmo, hoje a gente tá em outra pegada de negócio, querendo realmente deixar nosso ambiente mais confortável pra vocês, hoje temos duas lojas, Alagoas Moda Fitness e Jamil Suplementos, Alagoas Moda Fitness a gente vai dar uma atenção aí, também eu, realmente a gente tá pagando os investimentos anteriores, né, pra deixar tudo quitado e realmente ter mais fôlego pra investir nessa loja que tá, vai dar o que falar, ainda vai dar o que falar, a gente vai começar a fazer os conteúdos aí, pra posicionar ainda mais essa empresa no Google, nos sites, né, Magalô, bem alinhado, então é isso. Breve eu vou estar compartilhando com vocês algumas novidades, tamo junto, acompanha e é nóis, deixa o comentário aí com a sua dúvida, com a sua sugestão ou com a sua reclamação mesmo, aí graças a Deus são bem poucas e a gente tá resolvendo tudo o que acontece aí, a gente já resolve logo, falar no WhatsApp já responde, então você não vai ficar sem informação, tá bom? Tamo junto, deixa o like e se inscreve. Tchau. 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 Tchau.